E aí, gurizada, beleza? Aqui quem fala é o Daniel Schultz, do canal Skull Drones. E hoje a gente vai ter um unboxing de um equipamento aí que chegou pra nós. Quem mandou foi a Gearbest, foi cortesia. E o pessoal mandou pra gente mostrar pra vocês aí, pra testar e ver se realmente o negócio aqui é bom. Então, galera, já sabe, né? Vai se inscrevendo no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. E vamos que vamos! Galera, então é o seguinte, nós temos aqui um negócio que chegou, que a Gearbest mandou pra nós. Foi cortesia e a gente vai abrir agora aqui em primeira mão pra você, beleza? Veio rápido pra caramba, veio pelo frete Priority Line da Gearbest, chegou aí em duas semaninhas. Então esse frete é muito bom, vale a pena investir nesse carinha aí, paga um pouquinho mais caro, mas recebe super rapidão. Beleza? Não foi taxado. E o que tem aqui dentro vocês vão curtir demais. Então olha só, vamos começar por onde essa maldade? Acho que a gente vai começar, então... Vem muito bem lacradinho. Chegou inteiro, né? Os Correios não conseguiram destruir esse negócio aqui. Então vamos começar aqui, vamos começar aqui desse lado aqui pra vocês, vamos cortar por aqui. Olha o barulhinho. Barulhinho que nem esse não tem, né galera? Barulhinho de coisa nova sendo aberta. Barulhinho de coisa nova, olha aqui, agora aqui, vamos lá. Que maldade, hein? Aqui, olha só. Não quero revelar de cara o segredo pra vocês. Então eu vou abrindo aqui aos pouquinhos. Olha aqui. Que beleza, hein? Cuidar pra não estragar a caixa. Deixa eu ver se tá bem afiadinho. E aqui, ó, a última voltinha. Ah, que beleza, hein? Olha só. Galera, é muito legal isso aqui. Esse negócio que os caras me enviaram aqui me surpreendeu de várias formas. Quando eu comecei a dar uma olhada lá sobre ele. Já existem algumas informações sobre ele. Vamos ver qual é o melhor lado aqui. Vou mostrar pra vocês. Ah, esse aqui, ó. Tá aqui, galera. Em primeira mão no canal. Atenção. Um Viso. Um Viso. Ele é um cara aí, né? Que o pessoal tem dito que ele é um clone do Mavic. Mas tá bem longe de ser um clone do Mavic, efetivamente. Só que ele é um equipamento que me parece bastante interessante. E tem uma coisa legal que eu descobri dele. A bateria dele dura muito em voo. Mas isso a gente só vai ter certeza testando. Tá aqui, então, as informações dele. Beleza. Chegou bem legal aqui. 2.4 GHz. Giro. Tem três velocidades. Faço flip and roll. Vem com carregador. Câmera embutida. Auto Rover. Que legal isso aqui. Vamos testar pra ver se funciona depois. E também controle por aplicação remota. Aliás, controle remoto por aplicativo. Olha aqui. Tirando aqui devagarinho, hein? Mas... Não tem nada melhor do que um cheiro de coisa nova, né? Aqui a gente tem um folhetinho. Que fala... O que basicamente fala aqui? Ah, que a bateria vem com uma proteção pra evitar que ele ligue automaticamente. Cara, ele é muito legal. A caixa é bem feitinha. Tirar aqui essa parte de cima aqui. Botar pro ladinho. Cara, ele é muito bonitinho, velho. O negócio é excepcional. Em termos de ser bonito. Vou botar um pouco pro lado aqui. E olha só. Olha só. Olha aqui. Que beleza, hein? Cara, ele é invocado, hein? Olha aqui, ó. É um shark. É um tubarão, cara. Ele parece um tubarão. Que legal, né? E ele é dobrável. Vamos abrir aqui. Ó, ele tem uns engatesinhos. Beleza, né? Ó. Que show. Vamos dar uma olhada aqui por cima dele. Ver o que ele nos apresenta. Depois eu pego a caixa de novo. Ele fica com a transmissão dele... Amostra. Pra parte de cima. Não sei se vai pegar aqui. Mas vamos tentar. Olha aqui. Não sei se dá pra ver. Mas a transmissão dele fica a amostra pra parte de cima. Isso é bom. Porque dá pra limpar. Mas é ruim. Porque se deve sujar. Muito fácil. Aqui, ó. O que o manual disse. A bateria, ela vem com um... Uma proteção. Ali, ó. Tem uma etiqueta. Remova antes do uso. Vou deixar a bateria do lado aqui. Antes, eu vou ver aqui. A bateria, ela é de... Uma célula... 1.800 mAh. Vamos tentar focar aqui. Uma célula 1.800 mAh. Até achei interessante. Porque... Pelo que eu me lembro. Alguém tinha dito, em algum lugar, que ela era uma bateria de 2S. Ah, galera. Mas olha só. Olha o detalhe aqui de novo. Aqui, ó. Que eu não tinha me dado por conta. Vamos ver se eu consigo focar aqui. É uma bateria High Voltage. 3.85 volts. Ah, legal, cara. Aí sim. Aí a gente começa a conversar, né? Beleza, então. Então, deixa... Deixa a bateriazinha aqui. No ladinho. Vamos continuar olhando ele aqui. Ele tem um botão de liga e desliga na parte inferior do corpo dele. Ele é relativamente simples aqui, assim. Não tem nada de muito especial nele. E, cara, sem a bateria, ele fica extremamente leve. Eu não tenho balança aqui, mas eu vou dizer que praticamente o peso dele, o erro da bateria, são equivalentes. Aqui, ó. Tem uma camerazinha. Parece que essa câmera é bem legal, hein? Aqui tinha um protetor de lente. Já tirei fora. Vou tentar focar aqui melhor. Tinha um protetor de lente. Já foquei fora. Já tirei fora. E olha só que legal, hein? Você consegue regular a inclinação da câmera. Isso é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque quem já pilotou um drone sabe que quando você está voando um pouco mais alto aqui assim, e você quer filmar o cara aqui na frente, ele, na verdade, se a câmera está reta, ele está filmando para cá, né? E você quer filmar para baixo. Então, aí sim faz bastante sentido. Legal. Então, vem bateria, vem o droninho, foca de volta aqui. Beleza. Eu vou botar o drone para o lado aqui. Vou fechar aqui. Já viu ele. Já conheceu o drone. Deixa para cá. Depois eu reúno tudo que veio aqui dentro. Continuando aqui, então. Veio também um controle remoto. Aqui ele tem algumas instruções de como é que é feita a calibração do drone. Eu quero mostrar isso para vocês depois, num passo a passo. Vamos voltar ali no controle. E olha só. Controlezinho aqui, hein? Cara, o controle dele parece um joystick de videogame, cara. Aparentemente, ele é bem construído. Os botões são um botãozinho padrão, um micro switchzinho que faz o acionamento. Aqui eu tenho o invólucro da bateria. Provavelmente vai umas três ou quatro pilhas. Para variar, o negócio, a tampa vem parafusada. Eu até hoje, eu não sei porque que os caras mandam uma tampa parafusada num negócio que não tem nada dentro de bateria, né? Mas tudo bem. Isso aqui, será que sai alguma coisa aqui? Isso aqui? Não sei. Aqui lê no manual depois, mas... Aparentemente, não sai nada, não. Olha só. Uma coisa interessante também. Vou focar de novo aqui. Ele tem um... Take off and land. Ou seja, ele pode levantar voo sozinho e pousar sozinho. Pô, legal esse negócio, hein? Vamos ver o que mais tem. Tem outras funções aqui. A gente vai ter que ver depois na prática como é que funciona. Vamos deixar esse controle para o lado aqui e vamos voltar para a caixinha. Então, vamos lá. Vamos tirar fora isso aqui. Vamos ver o que mais tem aqui dentro. Aqui, um negócio bastante volumoso. Agora sim. Agora aqui está o manual dele. Está aqui. Não tem mais nada dentro da caixa. Então, tchau para você, caixinha. Vou deixar o manual aqui do ladinho. E eu vou abrir agora o pacote dos acessórios. Tem alguns acessórios legais aqui. Então, o que que a gente tem? Quatro protetores de hélice. A gente tem também quatro hélices reserva. Duas de cada sentido. Duas hélices... Vou botar mais para cá. Duas hélices sentido horário e duas sentido anti-horário. Agora, a gente tem um carregadorzinho. E olha só que interessante. Esse carregador, ele vem com uma saídinha micro USB. Legal. Uma chavezinha que vai servir para a gente, pelo menos, começar abrindo aqui. E vamos ver o que que tem aqui dentro. Quantas pilhas são. Voltando aqui, galera. Então, olha só. Três pilhas. Dois A. Os caras não tem padrão, né? Uns mandam um pilha três A, outros mandam um pilha dois A. Mas, enfim. Fechar a tampinha aqui. Então, vou botar esse parafuso por enquanto. Esse parafuso, vou colocar ele aqui dentro. Por enquanto, esse cara aqui não me é interessante. Beleza? Então, tá aqui. Tá tudo aqui. Dronezinho e tal. Pelo que eu tô vendo, no retorno da câmera, tá embaçando a lente. Aqui tá um frio do caramba. Aqui no Rio Grande do Sul. Então, tá na hora de terminar esse unboxing. Beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês mais adiante aí como é que é o voo desse cara. Beleza? E as minhas impressões a respeito da operacionalidade dele. Então, não esquece aí. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E vamos que vamos. Grande abraço e bons voos. Vem. 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 Tchau, tchau.